Vai em presente, tem vários. Onde que tá presente aqui, boi? É isso aqui? Ah, eu já mandei já, se for esses presentes aqui eu já mandei. Se for esses bagulho aqui eu já mandei. Mano, se for isso aqui eu já mandei, velho. Essa classe que ele pediu é muita grana. Mano, é sério? E é esse? BC já mandou. Pela hora que o boi tá falando, dá pra entender nada. Mano, que nojo. Danielmontervinos.gmail Alguém, anota o e-mail dele aí pra mim. Deixa eu ver aqui, eu vou mandar aqui, ó. Bateu, eu vi, filho. Deixa eu salvar aqui o e-mail dele aqui, ó. Vou mandar, vou mandar... Tem que mandar quanto aqui pra ele fazer o bagulho? Eu vi, já bateu. Mano, ele tá comendo gengibre, velho. Não, eu vou mandar dinheiro pra esse maluco aqui. O e-mail dele aqui, ó. Vamos mandar, ó. Manda ele dar um mergulho nessa pia imunda. Velho, deixa eu ver aqui, ó. Quanto pra enfiar a cabeça toda na pia? Eu tomo água da privada, mano. Na roda, pai. Tamo junto, mano. Quanto pra... Eu tomo. Manda 600 lá no meu prim-prim pra você ver que eu não faço uma limonada com a água da privada. Manda. 600 palmas, até eu, mano, faço uma limonada. Sou eu que cago na privada? Porra, aí até eu. Mano, ele dar um mergulho nessa pia imunda. Quero ver, mano. Mandar o gordo embora e contratar esse maluco aqui, velho. Ó. Mano. Quanto pra você enfiar a cabeça toda nessa pia? Tá. Vai. Mano, ele fica comendo os bagulhos nojentos. Não é possível, velho. Desde que hora esse maluco tá na live? Dá pra saber? O confitião está ausente e voltará logo. O confitião voltou. Mano, ele não responde. Ele não responde. O Thales, o Thales, eu vou atrás de tu, Thales. Não, vamos ver o que o Thales fez. O Thales, eu vou atrás de tu, Thales. Mano, eu vou seguir esse maluco pra ficar aparecendo mais coisas nesse tipo pra mim. Vou mandar uns 50, quero ver. Vou botar na tela aí, ó. Eu vou mandar um bagulho nessa live aqui. Eu vou fazer um bagulho na zoeira aqui agora. Mano, sério, eu vou mandar um dinheiro pra ele aqui. Vamos ver se ele vai roubar nós. Vou entrar aqui agora e vou falar pra ele mergulhar na pia. Vou entrar aqui agora. Aqui, ó. Mano, eu vou mandar ele mergulhar nessa pia, velho, agora. Eu vou mandar esse maluco mergulhar nessa pia, mano. Cadê o e-mail dele? Alguém anotou o e-mail dele aí? Vamos ver aqui, ó. Só fala, JTM. Só fala, ele manda. 50 pau pra ele te servir para novo contato. Alguém anotou o e-mail dele aí no chat? Eu vou mandar dinheiro aqui agora. Celular aqui. Não, peraí. Tá aqui, ó. E-mail. Peraí. Anotei aqui, ó. Daniel Montervinos. Daniel. Ponto Montervinos. Arroba. É isso? Arroba. Vamos ver. Quanto que é um troféu, boi? Quanto que é um troféu? Ó. Quanto que é pra enfiar a cabeça na pia? Quem vai mandar, pega e manda e depois fala. Mandei tanto, desentope a pia. Vou até salvar o contato dele aqui, velho. Quanto no Pix pra enfiar a cabeça na pia por 30 segundos. É a live de ontem, mano. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver se ele responde. Ai, mano. Responde aí. Quanto que é o bagulho aqui, boi? Quanto que é a Galáxia? Ai, pai. Para. Ai. Manda aí que eu vou pagar esse bagulho, meu irmão. Eu vou pagar o bagulho. Troféu pra mim não aparece pra mim isso aqui. Troféu 1.500 moedas. Troféu é... O Márcio quer que pede pra ele lamber a privada, mano. Mano, eu não sei onde tem essa porra desse troféu pra mandar aqui, ó. Pula na caixa d'água. 40 reais eu pulo na caixa d'água, mano. Mano. 40 pilas eu pulo na caixa d'água, hein. 40 pilas ele pula na caixa d'água. Então ele vai pular na caixa d'água primeiro. Me fala as coisas igual quando tu pula a pilha, não? Vai lá. É, 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 é. Pronto. 40 pilas. Pula na caixa d'água. Ah. Ó. Pode pular... Na caixa... D'água. Pode pular na caixa d'água. Pode pular. Pode pular lá na caixa d'água. Pode pular. Aqui, ó. Pode pular na caixa d'água. Vai, pode ir. Pode ir, meu irmão. Pode pular na caixa d'água. Vai lá. Pode pular na caixa... Pode pular na caixa d'água. Pula na caixa d'água agora, mano. Pode pular, mano. Cala a boca, mano. Caramba, bora agora pular na caixa d'água. Tô ferrado, mal frio, tá chovendo. Tá chovendo. Vai pular na caixa d'água, velho. Vai lá, meu irmão. Pula na caixa d'água pra nós. Pode pular lá no bagulho, mano. Vai. Marque na caixa d'água. Vamos que eu paguei uns 40 reais pra ele pular na caixa d'água. Vai, mano. Não dá pra essa porra. Vai, mano. Caixa d'água. Vai. Vai, mano. Pula na caixa d'água. Tá chovendo, né? Vai lá, carioca. Pula na caixa d'água. Vai pra guerra. Vai pular na caixa d'água, mano. Eu tô, mano. Eu paguei 40 reais pra ele pular na caixa d'água. Vai, mano. Pula na caixa d'água. Vai, pula na caixa d'água. Pula na caixa d'água. Vai, mano. Pula. Parece bala. Acho que não, hein. Vai, mano. Pula logo nessa caixa d'água aí, ô. Vai, mano. Cadê a caixa d'água? Vou ter que pular na caixa d'água agora. Vai, mano. Pula. 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 Já paguei, caralho. Eu vou pedir o dinheiro de volta, hein, ô. Mano, vai. Vai, caixa d'água. Eu tô me fazendo aqui, troca. Eu vou pular, Felipe. Fica tranquilo, meu. Até te seguir. Tá chovendo. Vou pular, mano. Vai, me seguir aqui, ó. Tô falando. Falou que vai pular na caixa d'água. Tá chovendo. A gente tá aqui só pra ver você pular na caixa d'água. Ah, 40 reais bem gasto na sexta-feira. É melhor que comprar uma caixa de breja barata, velho. É pagar 40 reais pra um brother pular na caixa d'água. Vou pular na caixa d'água, rapaziada. Vai, a gente tá aqui esperando. A gente não sai daqui por nada hoje, mano. Enquanto você não pular nessa caixa d'água. Né? Nossa, hoje, mano. Esse maluco vai ganhar um dinheiro de mim hoje, mano. Vai, louco. Eu vou pagar vários bagulho aqui pra ele. Vou pular na caixa d'água. Vai, pode pular. Já paguei 40 reais. Você tem que pular na caixa d'água, irmão. Pode pular, vai. Vai. Vai, vai. Bora pra caixa d'água, irmão. Já te paguei 40 reais. Pode pular na caixa d'água. Olha, ele falou que agora vai. Agora ele falou que vai. Agora ele vai, hein. Tá muito suja. Vambora, caixa d'água, rapaziada. Vai, caixa d'água, vai. Mas só vambora, vambora. Só vambora, marcha. 40 reais, o maluco vai passar o maior friaco. Vai, mano. Segue o Felipe aí, trope. Dá uma moral pro Felipe. Aqui, ó. Dá uma moral pro pai aqui, cara. Tamo junto. Tá maluco. Não sabe como é que me ajudou, mano. Pega o Felipe aí, trope. Tem um bar também pra caramba hoje, mano. Sou muito grato. Pega o pai aí, cara. Ele vai, ele vai agora. Caixa d'água. Caixa d'água. Caixa d'água. A gente tá aqui. Só na... Ó lá. Ó lá. Eita, pô. Eu tô ferrado. 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 Vamos que hoje nós vamos gastar o dinheiro do Jordan que quer comprar agora. Com esse maluco aqui, ó. Olha a chuva caindo. Vixi, mano. Azedou, hein? Puta marca, mano. É. Barrigada, hein? Barrigada. Barrigada, hein? Barrig... Eu tô ferrado, mano. Barrigada, hein? Eu tô ferrado. Barrigada. Já mandei aqui, ó. Lá, lá a chuva caindo aí, ó. Já mandei aqui, ó. Barrigada. Vai. Pula. 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 Vai. Vai. Ô, caramba. Tá dando lag na hora, mano. Olha a minha camisa, como é que tá molhando, ó. Tá dando pra ver, mano. Mas, mano, isso não é nada perto da caixa d'água. Vai, mano. Pula lá. Pula lá. Pula lá. Vai, vai, vai. Vai. Barrigada. Barrigada, mano. Vai. Vai, vai. Pula lá, irmão. Caraca, mano. Pula, pula, mano. Pula. Marcha, 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 marcha. Vai. Pula na caixa d'água, irmão. Mano, o maluco é o João Kleber da caixa d'água. Vai. Vai, vai. Ele vai ficar falando que tá bom. Tá frio, vai voltar, ó. Tá frio, tá frio. Tá frio, tá frio. Vai, velho. Pula logo. Pula, mano. Pula na caixa d'água, viado. Vai. Vai, bora pra caixa d'água. Pula aí. Pula que eu paguei já 40 reais, hein. Micho de gato nessa caixa d'água. Não. Vai, vai. Vai. Não, pula, mano. Tem que pular. Não é pra entrar, não é pra entrar, hein. Não é pra entrar, hein. Não, não. Ele tá entrando, mano. Tá entrando. Tá entrando. Vai, pula. Vai, ó lá. Eu vou matar esse cara aqui, ó. Vou matar esse cara aqui. Tô bravo. Vai, vai, vai. Vai, mano. Vai, João Kleber. Vai. Pula logo na caixa d'água que eu já paguei. Já paguei essa porra. Vai. Mano, a live dele caiu. Na hora. Ah, é mentira. É mentira. Mano, é mentira, mano. Mano, a live dele caiu, velho. Mano, não é mentira. É mentira, velho. Mano, a live dele caiu, velho. Como que eu atualizo essa porra aqui? Deixa eu ver. Mano, não é possível, mano. Sério. Daniel. Cadê? Daniel. Cadê, velho? Mano, não é possível, velho. Tá mentindo. Isso aqui é mentira. Isso aqui não é verdade, velho. Mano, caiu a live dele, mano. Mano, caiu a live dele, velho. Ah, não, mano. Ah, não, velho. Caiu a live dele, mano. Ah, não. Mano, eu paguei 40 reais pra esse energúmero pular na caixa d'água. Boi, eu vou te socar. Mano, sério, é o seguinte aqui, ó. É, vamos fazer aqui campeonato pra descer porrada no boi, mano. Mano, é tudo culpa do... Mano, eu gastei 40 reais, boi, 40 reais pra esse maluco pular na caixa d'água, irmão. O que que o boi tá falando aqui, mano? Sério, eu gastei 40 reais pra esse ember... Pular lá, velho. Mano, derrubaram. Se liga, foi suspensa. Mano, eu não acredito, velho. A live dele foi suspensa, mano. Eu não acredito, mano. Ele ia pular na caixa d'água, velho. Ah, mano. Mano, devolve... Mano, devolve meu dinheiro, Daniel. Daniel, cadê? Mano, a live dele caiu, velho. Olha, caiu, ó. Tá suspensa mesmo. Mano, eu paguei 40 reais, velho, pra esse cara entrar na caixa d'água. Porra, mano, eu não acredito, velho. Ah, não. Ah, não, mano. Eu paguei 40 reais. Mano, eu perdi 40 reais na hora que ele ia cair dentro da caixa d'água, velho. Mano, ele pulou... Como que alguém viu ele pulando, mano? Ele pulou, fez barulho dele pulando. Mas a live dele foi suspensa. Mano, alguém viu ele pulando? Não é possível, mano. Tô tentando entrar de novo na conta dele aqui pra ver se o bagulho vai. Mano, mutirão de mensagem perfil dele pra devolver o dinheiro, mano. Tem que devolver o dinheiro. Eu fui roubado, velho, pelo cara da caixa d'água. Mano, eu nunca fui enganado de forma tão bosta, mano. Eu nunca fui enganado de forma tão bosta. Aqui deu pra ver, ele pulou. Ah, mano. Ah, tá ali...